Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu vim aqui passar pra vocês a segunda parte do nosso tapetão de sala, o acabamento, tá, gente? Eu vou estar fazendo o acabamento com a nossa agulha A4, que eu sempre uso, qualquer sua tesourinha aí para o arremate. Eu vou estar usando, gente, essa cor crua pra fazer o acabamento, número 6, e também o verde folha, número 6, que eu já usei no nosso tapete, tá, gente? Se você não é inscrito no canal, já convido você a se inscrever. Se você gostar do nosso conteúdo, deixe o like pra nos ajudar. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa uma mensagem aqui pra mim tá respondendo a todos vocês. A gente vai estar fazendo, gente, uma carreira aqui de pontos altos. Vou estar fazendo aqui, mostrando pra vocês a carreira de ponto alto com nossa cor crua. Espero que vocês gostem do nosso trabalho. Se inscrevam, gente, deixa o like pra nos ajudar. Toca o sininho pra não perder nenhuma notificação do nosso trabalho. Aqui eu vou estar fazendo o lacinho mágico, ó, gente. O lacinho mágico, super fácil de fazer, tem o passo a passo aqui no canal. Esse tapete aqui é muito rápido, fácil. É o tapete bem grande. Depois eu vou estar passando pra vocês a resenha deles, tudo sobre ele, tá, gente? Vocês podem estar colocando aqui qualquer espaço aqui do seu trabalho, tanto nessa parte que é o comprimento, como tanto aqui na largura, tá, gente? Esse tapete aqui tá com dois metros de largura, de comprimento, perdão, dois metros de comprimento e um metro de largura, tá, gente? Ó, essa aqui é a parte da largura dele. Ó, tá desse jeito. Pra gente começar aqui na parte da nossa largura aqui, gente, a gente vai estar colocando aqui, ó. Deixa eu ver, vou começar nessa parte que eu já iniciei o nosso trabalho. Ó, gente, desse jeito. Pode estar colocando ele tanto assim, já direto, aqui no nosso início. Obrigada a todos, sempre pelo carinho de vocês, pela presença. Aqui, gente, nessa primeira pontinha aqui, ó, pode estar colocando aqui. Esse primeiro início aqui, ó, e puxando assim um ponto baixo, desse jeito. Ou você pode estar fazendo assim também, gente, ó, desse jeito aqui, ó. Desse jeito, colocando primeiro o nosso, nossa agulha e colocando aqui, ó, desse jeito, ó. Daqui você já pode começar a arrematar o seu trabalho. Ó, desse jeito. Aqui você pode estar subindo três correntinhas, que é o nosso ponto alto, nosso primeiro, tá, gente? Daí aqui você vai colocando ponto alto sobre cada ponto alto. Desse jeito aqui, eu vou estar só colocando ponto alto em cada um desses aqui, ó. Eu faço um ponto bem frouxinho, porque quando a gente lava nosso tapete, ele dá uma juntada nos pontos, fica muito bom. E nessa parte que a gente pula uma correntinha, é ponto alto também, tá, gente? Daí segue normal um ponto alto no espaço da correntinha que a gente pulou. E cada ponto alto a gente tem um ponto alto também. Ó, ponto alto aqui nessa parte do espacinho, uma correntinha, e cada ponto alto desses cinco aqui, sobe um ponto alto. Vamos estar fazendo assim a nossa volta toda. E a hora que chegar aqui, gente, ó, a hora que chegar aqui nesse ponto alto aqui, na parte que é do comprimento, a gente vai estar fazendo dois pontos aqui, eu não sei ainda a hora que chegar aqui, eu vou estar mostrando pra vocês. Dois pontos altos, cada escada, cada ponto alto desse aqui, ó, dois pontos altos, tá, gente? Eu vou estar fazendo aqui, já mostro pra vocês como tá ficando. Então, meus amores, voltei aqui com vocês, ó. Eu fiz aqui, como eu falei pra vocês, ponto em cima de ponto alto. E no espacinho aqui da correntinha, eu fiz um ponto alto. Não tem separação nenhuma, tá, gente? E aqui, gente, nessa voltinha aqui, que a gente vai fazer nesses pontos altos aqui, ó, na lateral do comprimento, aqui, ó, no finalzinho, nessa última aqui, ó, bloquinho, eu fiz o ponto alto aqui nessa parte que é a correntinha, fiz ponto alto sobre em cima dos cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, que é essa daqui, ó. Esse daqui, tá, gente? É a três correntinhas que é o último ponto alto, que dá cinco. Eu fiz ponto alto sobre cada um, até em cima dessas cinco correntinhas aqui, eu fiz o ponto alto, ó. Esse ponto alto aqui, ó. Um, dois, ó. Gente, um, dois, três, quatro, cinco, né? Ó, vou estar bem de pertinho pra vocês. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos aqui, em cima da correntinha, ó. Esse daqui é em cima da correntinha, tá, gente? Aí, fiz um no lado, nesse primeiro aqui, pra fazer a voltinha, eu fiz o em cima da correntinha, que é o quinto, o último ponto alto. E daí, eu fiz mais três dentro dessa primeira ponto alto aqui, tá, gente? Eu fiz mais três, ó. Em cima do ponto alto da última correntinha. Ó, esse daqui, ó. E esse daqui, ó. Em cima da última correntinha. Daí, eu fiz um, dois, três, em cima desse ponto alto, que é igual esse daqui, tá, gente? Ó, o ponto alto que eu tô falando é igual esse daqui, ó. Aqui vai dois pontos altos, dois pontos altos. Só no cantinho aqui, que no primeiro espacinho aqui do ponto alto vai três pontos altos, tá, gente? Depois, nos outros, ó, nos outros é só dois pontos altos. No ponto alto deitado, vai dois pontos altos aqui do branco, sem espaço nenhum, tá, gente? Ó, sem espaço nenhum. A gente faz o ponto alto no mesmo espaço aqui, ó. Faz o ponto alto. Aqui no próximo espaço aqui do ponto alto, ó. A gente vai fazer mais dois pontos altos. A gente vai fazer a lateral do nosso tapete, do comprimento, dois pontos altos cada. Ponto alto deitado, vai fazer dois pontos altos sem espaço nenhum. E só nos cantinhos, que a gente vai fazer no primeiro espaço aqui do ponto alto, vai fazer três pontos altos. Mais as carreiras aqui do lado, que é em cima do ponto alto, vai fazer igualzinho, tá, gente? Em cima de cada ponto alto, até do último. Ponto alto, daí, no finalzinho aqui, faz três do lado da voltinha, pra não ficar assim dobrado o nosso ponto, tá, gente? Senão, ele fica bauloado. Daí, fica bonitinho assim. Depois, a gente vai vir com o acabamento do verde e com o final, com o branco também. Eu vou estar fazendo a laça lateral inteirinha assim, com dois pontos altos cada espacinho. De ponto alto, dois pontos altos sem espaço. E na hora que eu chegar aqui nessa outra parte, que é da largura aqui, gente, ó. Vou estar fazendo que nem eu fiz nessa primeira aqui, tá, gente? Igual fiz nessa. Aí, é só ver certinho. Eu vou estar fazendo a minha aqui, até o final. Vou dar a volta toda. Dois pontos altos dentro do ponto alto deitado aqui. E na lateral, a gente vai estar fazendo ponto alto, sobre ponto alto, e no espacinho de correntinha, um ponto alto. Eu vou estar fazendo toda a volta, daí eu já volto a mostrar pra vocês como que ficou, tá bom, gente? Então, aqui só muda mesmo a parte dos cantinhos, que é três pontos altos no ponto alto verde deitado, tá, gente? Faço de vocês, vou estar fazendo o meu aqui, já volto mostrando pra vocês, tá, gente? Então, gente, voltei aqui com vocês. Eu fiz a lateral inteirinha, ó. Aqui a gente vai arrematar. Fiz a lateral assim, inteirinha, como expliquei pra vocês. Aqui, ponto alto sobre o ponto alto, que são cinco. E no espacinho da corrente, fizemos um ponto alto sem separação nenhuma, tá, gente? Ó, o cantinho aqui ficou certinho. Fizemos aqui os pontos altos em cima dos pontos altos. Aqui na última correntinha, que é o último ponto, fizemos um ponto alto. E na lateral aqui, ó, fizemos três pontos altos. Tá, gente? Fora os três aqui da correntinha, dos pontos altos, que é um em cima do outro. Aqui nesse cantinho vai três. Daí, nos outros demais, vai dois, tá, gente? Ó, dois. Só no início do cantinho que vai três. Nem aqui também, ó. Só que é na parte, não na parte dos pontos altos, é na parte do ponto alto deitado, tá, gente? Da largura, ó. Vai três. Deixa eu mostrar outro cantinho pra vocês aqui, gente, ó. Ó, só no cantinho, na parte lateral, vai três, que é parte do ponto deitado, não na parte dos pontos altos. Aqui, gente, deixa eu começar aqui pra vocês mostrar o acabamento. Agora eu vou fazer, gente, eu arrematei ele. Agora eu vou fazer com a linha verde, novamente, verde folha, número seis. Vou estar fazendo aqui o nosso nozinho aqui, que a gente sempre tá fazendo, ó. Desse jeito. Aqui, gente, ó, o nozinho eu fiz pra vocês verem. Nozinho que já tem no canal. Aqui eu vou estar fazendo, gente, a próxima carreira. Vou estar virando desse jeito aqui. Nosso trabalho. Aqui, ó, aqui depois a gente vai arrematar esse cio bonitinho transversal aqui, passando pela nossa linha. Dá pra fazer o nozinho e tá também reforçando com uma colinha no nozinho, tá, gente? Pra não escapar mesmo. Eu vou estar fazendo aqui pra vocês, ó. Bem aqui nesse, nesse, aqui, gente, ó, nesse cantinho, ó. Nesse ponto aqui, ó. Eu vou estar fazendo aqui um ponto alto. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, a tocar o sininho pra não perder nem a notificação. Vou estar colocando aqui nesse ponto aqui, ó, um ponto baixo. Desse jeito. Um ponto baixo, vou subir mais duas correntinhas. Que esse ponto baixo já são o primeiro, são três correntinhas. No próximo ponto, aqui, ó, vou estar fazendo outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. Desse jeito. Ó, gente, no próximo ponto, outro ponto alto. Desse jeito. São quatro pontos altos, tá, gente? Ó, bloquinhos de quatro pontos altos. Desse jeito. Aí, aqui, a gente vai subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Depois dos quatro pontos altos, vamos virar o nosso trabalho assim. Vamos estar fazendo um ponto alto aqui no primeiro ponto, tá, gente? Que é as três correntinhas, ó. Ó, uma, duas, três. Aqui no primeiro ponto, a gente vai estar fazendo um ponto alto. Depois a gente vai fazer as três correntinhas, ó, vamos fazer direitinho aqui. Desse jeito. Vamos estar fazendo... Aí, fizemos. Agora, vamos virar novamente nosso trabalho. Ó, viramos novamente. Ele vai ficar aqui, gente, ó. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Vamos estar subindo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fizemos ponto alto, quatro. Fizemos três correntinhas, viramos nosso trabalho. Fizemos ponto alto na última aqui, ó. Cinco correntinhas. Vamos contar aqui. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos estar fazendo, gente, aqui dentro desse espaço aqui, ó. Oito ponto alto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito ponto alto, tá, gente? Vamos fazer oito ponto alto. Vai ficar desse jeito aqui, gente, ó. Ó. Ele fica desse jeito. Daí, aqui, ó. A gente já vai dar a volta no nosso barbante. Vamos pular um ponto de base. Aqui, ó. Terminou. Aqui é o ponto alto último. A gente vai pular o próximo. No próximo, a gente vai fazer um ponto alto. Bem frouxinho. No próximo, um ponto alto. Que são quatro. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Desse jeito, tá, gente? Ó. Quatro ponto alto. Vamos virar nosso trabalho. Perdão, gente. Virar nosso trabalho. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos estar dando a volta no nosso barbante. Vamos estar aqui no primeiro ponto. Você tá fazendo um ponto alto. Ó. Um ponto alto. Vai ficar desse jeito. Vamos virar novamente o nosso trabalho. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Desse jeito. Vamos contar três. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, vamos estar fazendo um ponto baixíssimo. E aqui dentro dessa argola aqui, a gente, vamos estar fazendo oito pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Desse jeito. Oito pontos altos aqui dentro dessa argolinha aqui. Desse jeito. Ele vai ficar assim. Olha, gente. Vamos aqui dar a volta no nosso barbante. Vamos depular o ponto depois desse último ponto. Vamos pular um. Vamos no próximo fazer o ponto alto. Um ponto alto, que são quatro. Um ponto alto nesse daqui, que pulando um sem fazer. No próximo, um outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Desse jeito, tá, gente? E no próximo, outro ponto alto, que são quatro. Vai ficar aqui dessa carreirinha aqui, ó. Vai ficar quatro pontos altos separados por um ponto, tá, gente? Daí, aqui, vamos subir uma, duas, três. Três. Depois do ponto alto, vira nosso trabalho. Vamos dar a volta no nosso barbante aqui na primeira dos quatro, ó. Vamos estar fazendo um ponto alto. Um ponto alto. Vamos estar virando nosso trabalho novamente, ó. Assim. Vamos estar subindo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos contar três, uma, duas, três correntinhas. Vamos enfiar dentro aqui da terceira. E vamos estar puxando um ponto baixíssimo, tá, gente? Vai ficar um picôzinho. E aí, dentro aqui, ó, vamos estar fazendo oito pontos altos. Como a gente fez no anterior. Dois. Deixar bem, assim, apertadinho aqui. Ficar oito pontos altos dentro do espaço que a gente fez aqui o V. Né, gente? Espero que vocês estejam gostando. Deixe no comentário aí. Pode criticar também, tá, gente? Eu aceito crítica também pra melhorar o canal. Deixe a mensagem pra gente estar visitando o trabalho de vocês. Tenho página no Facebook. R.R. Crochê e Vlog no Facebook. No Instagram também. A mesma foto do canal. Vamos lá. Vemos o trabalho. Dois, quatro, cinco, seis, sete. Mais um, oito. É isso aí, ó, gente. Aí, terminou as oito, dá a volta no barbando e pula um. Já vem aqui fazer os quatro pontos altos, que é um cada ponto, tá, gente? Como eu expliquei aqui nesse início aqui. Eu vou estar fazendo o meu aqui, como eu ensinei vocês nesse. Tá, gente, ó. Mais outro ponto alto. Ó, gente. Outro ponto alto. São quatro, um cada ponto. Só pulando um de separação dos quatro pontos altos. Daí, sobe uma, duas, três. Na hora que termina os quatro pontos altos, vira o trabalho. Dá a volta no nosso barbante nesse primeiro ponto aqui, ó, dos quatro. Faz um ponto alto. Vira nosso trabalho novamente. Faz cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na terceira correntinha aqui da agulha pra baixo, na terceira correntinha, faz um ponto baixíssimo. E daí, já fez um ponto baixíssimo. Aqui dentro do intervalo, fazemos oito ponto alto, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês voltam o vídeo aí. Deixa nos comentários aí, se vocês estão gostando. Podem falar aí, se vocês não estiverem gostando, pra me melhorar nosso canal. Tá, gente? Eu vou fazer o meu aqui. E vou, já volto a mostrar pra vocês como ficou o tapete. Eu não sei ainda se eu vou pôr alguma flor nele, de aplicação, não sei ainda. Eu vou ver depois que eu terminar esse acabamento. Que ele vai ficar desse jeito, acabamento. Olha, gente, que maravilhoso. Espero que vocês estejam gostando. Eu vou fazer minha volta toda. E daí, eu já volto a mostrar pra vocês como tá ficando, tá, gente? Então, meus amores, voltei aqui com vocês. Já terminei aqui o nosso bico, ó. Esse bico aqui. Gostei muito, ficou muito bom. Eu fiz essa carreira, né, do cru. Olha o bico, gente, como ficou aqui na volta. Desse jeito, ó. Ó, gente. A voltinha. Chegou no finalzinho, eu arrematei a peça. Eu fui trançando os barbantes e fiz três nozinhos. E também dá pra colocar um pininho de cola universal pra ficar bem, bem firme o nosso trabalho. Aqui, gente, ó. Aqui que eu fiz o nozinho. Foi o meu acabamento final aqui, ó. Bem aqui. Então, gente, aqui no finalzinho, a hora que eu cheguei aqui no finalzinho, ele ia sobrar dois pontinhos aqui pra emendar com esse aqui, que foi o início. O início foi aqui. Aí, a hora que eu cheguei aqui, ia faltar... ia sobrar dois pontinhos. E é só um que a gente pula entre um espacinho e outro, né, gente? Daí que eu fiz. Daí, eu pulei aqui, ó. Chegou nessa... aqui, eu voltei um pouquinho e pulei aqui dois pontinhos, ó. Dois pontos altos. Nem se nota, tá, gente? Também pode tá pulando aqui, ó. Dois... os últimos dois e já emendar. Então, quer dizer que aqui, nesse trabalho meu aqui, sobrou... Que eu sempre pulei um pontinho cada espaço aqui do nosso trabalho. Pulei um ponto. Ó, um ponto. Daí, como eu olhei aqui um ponto, daí como sobrou dois aqui no final, eu podia ter pulado dois aqui também. Mas daí, eu pulei aqui, ó. Eu desmanchei esses dois bicos. Pulei dois aqui. E continuei pulando um até eu fechar aqui. Fechei bem aqui, no início do nosso trabalho. Mas nem deu pra perceber. Ficou muito bom. Gostei muito desse bico. Nossa, ele ficou maravilhoso. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês ele no chão, tá, gente? Pra vocês verem como que ele ficou. Olha, gente, como ele ficou no chão. Coloquei aqui na minha sala aqui, pra vocês verem o tamanho que ele ficou. Ele ficou bem grande. Olha que lindo que ficou o acabamento. Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Ó, que lindo, gente. Esse acabamento é lindo. O desenho dele é bonito pra caramba. Ai, que lindo, gente. O branco. Eu fiz pra separar o acabamento. Ele ficou bem grande. Eu vou estar passando pra vocês o vlog dele. Com o peso. Com a largura, com o comprimento, tudo dele, tá, gente? Enquanto que eu gastei de barbante. Ele ficou muito bonito, muito grande. Não sei ainda se eu vou pôr a aplicação nele, alguma flor, alguma coisa de aplicação. Mas eu vou estar vendo aí o que eu posso pôr nele. Ou se eu vou deixar ele assim mesmo. Ficou muito bonito, gente. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Se vocês gostaram, deixa o like. Compartilha com seus amigos também esse tapete maravilhoso para sala ou para quarto. Tá, gente? Deixa uma mensagem aqui embaixo do vídeo que eu vou estar respondendo a todos vocês. Vou estar visitando o trabalho de todos vocês também, tá, gente? Obrigada a todos pelo carinho, pela presença. Até mais, gente.